Tudo é bom Tudo é bom Pra ficar no clima Em Juazeiro e minha querida Petrolina A festa é boa Saio com as meninas Tá tocando shot e sertanejo na avenida Segunda-feira Fica mais tranquilo Pra curar ressaca Eu vou pro velho X Tudo é bom Tudo me fascina Em Juazeiro e minha querida Petrolina Pra ficar bom Pra ficar no clima Em Juazeiro e minha querida Petrolina Tudo é bom Tudo me fascina Em Juazeiro e minha querida Petrolina Pra ficar bom Pra ficar no clima Em Juazeiro e minha querida Petrolina Tudo é bom Tudo me fascina Em Juazeiro e minha querida Petrolina Pra ficar bom Pra ficar no clima Em Juazeiro e minha querida Petrolina A festa é boa Saio com as meninas Tá tocando shot e sertanejo na avenida Segunda-feira Segunda-feira Fica mais tranquilo Pra curar ressaca Eu vou pro velho X Tudo é bom Tudo me fascina Em Juazeiro e minha querida Petrolina Pra ficar bom Pra ficar bom Pra ficar no clima Em Juazeiro e minha querida Petrolina Ei Tchau 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 Abertura